Eu acho que não tem uma grande solução. Eu acho que se você gosta muito do tema, acho que a nossa bíblia nessa área é um livro chamado Web Analytics 2.0. Que é realmente o mais descritivo que a gente conseguiu achar até hoje em relação ao que você tem que fazer do ponto de vista de gestão de funil de vendas. A gente acha que no começo o Ninja analítico tem que ser eficiente. Ele tem que saber medir a entrada, taxas de conversão, taxas de atividade. E só acho que depois de um certo tamanho é que vale a pena você pensar em sair do Google Analytics. Então eu diria que até você estar faturando seus 10, 15 milhões de reais, o Google Analytics vai te resolver 99% das questões que tem que responder. Acho que só depois disso é que faz sentido você pensar em Omniture, em coisas mais trabalhosas e custosas. Mas o que realmente funciona é você ter alguém cuidando disso aqui o dia inteiro. Tem um amigo meu que está aqui na sala, o Rafael, que ele está no e-commerce e a responsabilidade dele é só essa, é BI o dia inteiro. Então se não der para você fazer isso, que isso seja parte do teu dia do logista, ou seja, gaste uma hora por dia fazendo Analytics e a hora que der tem alguém. É só você contratar um cara que fez economia, um cara que fez estatística, ele vai conseguir te ajudar a te levar para o próximo passo. Obrigado. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.